Segunda-feira de aqui no Jadril. Então, essas nuvens são aquelas duas cadelas que eu recebi um pedido na semana passada no município de Garopaba, onde essa cadelinha aqui foi atropelada já faz um tempo e ela tá com o feno quebrado, conforme o raio-x no final desse vídeo. E eu não pude levar ainda, eu levei para tirar o raio-x, mas ia marcar cirurgia, mas agora eu tô olhado aqui por causa das chuvas, morto com os cavalos, não passa ninguém e não tem como levar ela. Vamos aguardar, já falei com o cirurgião, assim que liberar eu vou levar ela para a clínica. Tinha dois irmãos delas, elas são filhotonas, devem ter uns oito meses, os dois irmãos deram um tiro na cabeça dele, essa é a realidade. A mãe delas também estava jurada de morte, estava presa numa manilha, sem comida, sem água, sem nada. Foi aquela que nós conseguimos na minha postagem um lar temporário para ela, ela tá no lar temporário, ela tá muito bem cuidada, eu providenciei tudo, vou poliniciar a ração, vacina e vamos tentar a doação delas, porque a mãe dela é praticamente igual a elas, ela é muito boazinha, são muito boazinhas, muito dóciles, tá? E vou continuar cuidando. Então, assim que liberar a estrada, eu vou mandar essa cadelinha linda e dócil para uma cirurgia. Tô cuidando dela, ela não tá com dor, tá? Tô dando um remédio pra ela, tô fazendo conforme o senhor e o João falou e vou tentar o melhor por ela. E aí A animal fica aniquilada. É? Ah não, a chuva não pode. Ó, a cachorrinha tá aqui, ó. É assim, ó, vai ficar aqui amarradinha, que ela tá correndo atrás dos cavalos, das pessoas. Olha só.